O nome dele era pop, mas era um cara gigantesco, forte pra caramba. E aí eu fui dar aula pro cara, e o cara era meio gangster, e o cara gostou de mim. No final do treino, o cara pegou, abriu a mochila e me deu um pacotão de dinheiro enrolado, enrolado numa trouxa, e deu pra mim. Cheguei em casa, olhei pra ele e falei, olha só o que ele me deu. Ele falou, não, é isso aí mesmo, mas o dia que ele der uma arma e pedir pra matar alguém, tu nem pergunta, mata. Aí eu falei assim, meu Deus, onde é que eu tô me metendo, cara? Não, onde é que eu tô me metendo, cara?